Já faz pelo menos dois anos que moradores do José Sampaio, em Ribeirão Preto, estão preocupados com a situação desta ponte. Ela fica na rua de Ansecafe e liga ao bairro vizinho, Alexandre Balbo. É lá que ficam as escolas para onde vão a maioria das crianças do José Sampaio. A Sueli tem filhos e netos na escola do lado de lá e conta as preocupações que tem cada vez que passa na ponte. Essa ponte passa bastante criança, é da creche, é do prezinho, é da escola, é um mutirão de criança, vários horários de aula. Então, uma criança pode cair, a ponte pode ceder, não sei bem, eu não entendo muito bem, mas ela não é segura. As falhas estruturais também foram registradas por outra mãe que também passa pela ponte todos os dias. Além do concreto quebrado, pontos de rachadura e o possível risco de desabamento da ponte, moradores também reclamam da falta de iluminação e de segurança no local. E a noite é muito escura, tem os alunos da noite também que correm muito risco. Tem os moradores de rua, usuários, então eles arrancam porque é o canto deles ficar no escuro, né? E aí fornece bastante risco para várias pessoas. Com imagens de Rodrigo Galani e Patrícia Bonelli para o programa do Léo. E aí